ai que medo agora ai pregou pregando ó os ataques dela olha ela disse esse desgraçado ta estranho já ta começando ô Guilherme mostra aqui mostra a serpente aqui pra mim ver damos um ai pra mostrar pra ver se a galera sabe que cobra é essa daqui vamos lá ver quem conhece essa serpente filma bem e mostra aqui mostra a serpente se movimentando mostra ai mostra ai pra gente apresentar no canal do rei das serpentes pra galera ver que cobra é essa porque talvez não seja do conhecimento das pessoas ai que curta os vídeos do rei das serpentes deixa eu levar ai mais perto ó ta descendo aqui essa barroca ó vamos mostrar ai pertinho pra galera ver levanta aqui o juininho e mostra aqui que serpente linda encontrada aqui em nossa região vai mostrando ai eita ta se estressando mostra ai os movimentos talvez vai vai ter pessoas que vai pensar que isso é uma muçurana mas olha gente na verdade isso não é uma muçurana e também não é uma serpente isso é um peixe ele é escorregadio não tem como a pessoa segurar esse esse peixe parece muito uma serpente né no mesmo formato que uma serpente cabeça de serpente boca de serpente parece uma serpente marinha mas é um peixe esse é o famoso muçum a gente tava passando aqui pelo local e a criançada ai gritando uma cobra uma cobra eu corri pro local quando eu cheguei eu vi que tratava-se de um peixe esse é um muçum é um peixe em formato de uma serpente o juinho baixa mais a câmera aqui pra mostrar deixa eu dar uma olhadinha nele que ele já tem muito tempo fora d'água pra que ele não tenha dificuldade de sobreviver é um peixe bem escorregadio é tipo é tipo aqueles é piaubabão sabão aquelas coisas assim ele é bem escorregadio aí ele vem devagarzinho aqui ó porque provavelmente ele tava tentando subir como choveu muito na parte da manhã aqui na região ele sempre sai nos córregos e tenta se mudar aí de um local pra outro mas a morada dele vai ser aqui ó tem um açuguinho aqui ó bastante água então o local dele com certeza vai ser aqui deixa eu botar ele dentro da água pra ele molhar um pouco que já tem aqui ó né cê a fácei que A CIDADE NO BRASIL